Meu moço, meu moço, meu moço Meu moço, olha lá Quieta meu moço, olha ali, olha pro pessoal lá, moço, sacando lá, olha lá Olha lá Meu moço tá chorando, tem que matar a noiva dele Ah, rapaz Olha a outra noiva dele, ó Mataram a noiva dele, rapaz, ontem aí Com aquela senhora, né E aí Como ela tem que encontrar Eu não entendo Tem que ficar com raiva da irmã Cila, né? Que o aniversário foi dela É, tem que ter uma irmã Cila, meu moço 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 E aí, meu moço,, ô E aí, aí, aí E aí E aí E aí, amor, vai lá pra cá. Olha lá o tio lá. Olha o boi aí, ó. Já em te soura. To tá bom. Ó. Tá bom. Tá bom. Ó. 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 O que é que você está dando a homenagem?